Oi meus amores, sumida né, ó, tô aqui, estou aqui, vim aqui num shopping aqui de São Paulo, ai agora eu não lembro do nome do shopping, muito bacana, gostei, e eu vim trazer aqui minha cinta pra ajustar, e aí, gente, comprei uma saia, coisa mais linda, eu vou, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô torcendo pra um dos homens saírem, mas eu acho que sai o vim. Quem vocês acham que sai hoje? Eu acho, eu acho, não é que eu tô torcendo pra sair, por mim, assim, e é muito fácil, né, gente, ser julgado daqui de fora, pelo mato, ou porque aconteceu algo, você bebeu demais, mas, gente, só quem tá lá dentro sabe o como é. É, gente, só quem passa por um reality de confinamento, que sabe como é, que não é fácil, não é, não é. Fica tudo muito intenso lá dentro, tudo, tudo, tudo. Gente, eu fiquei emocionada com a saída do Gui, eu não sei porquê, é, não sei se é porque tinha muita gente chorando, mas me lembrou muito quando eu fui expulsa, né, da fazenda. Não é um reality que você vai fazer e volta pra casa, é um reality de confinamento. Você tá confinado em uma casa que, cheia de pessoas que você nunca viu na vida e não conhece. a eficiência do Estado. 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 Preparativos para o bastidores, Nadia se maquiando, de Black cantando. Viaje e pensamento. Viaje e pensamento. Então, é isso aí. Gente, é muito bom. Essa dieta de você não comer carne, eu acho que muda muito a sua vida. A forma como você olha a vida. E óbvio, não sou nenhum vegano. Claro, o vegano realmente não maltrata nenhum animal. Ele não bota nem ovo, nem leite, nem queijo, igual eu estou usando aqui. Então, não gera sofrimento para os animais. Porém, eu ainda não cheguei nesse estágio, eu quero um dia chegar. Por enquanto, eu vou de leve. Se você quer se tornar uma pessoa que não faz mal aos animais, não causa sofrimento a eles, você pode começar com vegetarianismo. Meus amores, é o seguinte, eu vim aqui para pedir ajuda de vocês. Quem for da região de Jacarepaguá, Zona Oeste, na Realengo, toda aquela região ali, região que eu cresci, Zona Oeste é minha área, pode ajudar. Vou colocar aqui os contatos, porque as chuvas dizimaram várias casas. Tem muita gente precisando de alimento, roupa, enfim, tudo que você puder ajudar, vale a pena. Uma das pessoas que está puxando esse bonde é a Jojo Todinho também. Vocês podem ir no Instagram dela lá, que tem várias referências lá. Eu vi Renatinho da Bahia também, o Muzinho, a galera toda está se movimentando. Então, por favor, eu estou em São Paulo, eu não estou no Rio. Senão, com certeza, eu estaria também contribuindo com o que eu pudesse. Então, estou contribuindo daqui da distância, pelo menos colocando os contatos aqui. Quem puder ajudar, eu vou estar agradecendo muito. Com certeza, as pessoas vão estar muito agradecidas pela sua ajuda. Quero mostrar para vocês aqui, hoje eu estou muito culinário, mas eu fiz aqui uma tapioca de queijo, é queijo ricota com queijo mozzarela, isso aqui é agrião, isso é muito bom. E eu quero mostrar outra coisa também que eu sempre tomo, isso aqui, chama glucerna. Glucerna, está vendo? Glucerna. Glucerna é um carboidrato de baixa caloria também, muito bom. Indico muito para quem não deu tempo de almoçar, de comer. Glucerna. Fala que é, gente, tolerância à diabetes, está vendo? Porque o carboidrato é muito baixo, então pessoas diabéticas podem usar. E olha, esse pratinho aqui, muito bom. Vegetariado. Meus pés não tocam mais no chão, meus olhos não veem a minha direção. Na minha boca saem coisas sem sentido, você é o meu farol. Eu vou pro mar pra não lembrar você Que o vento me traz o que eu quero esquecer Entre soluços do meu choro eu tento te explicar Você não vai ter o meu choro eu tento te dizer